Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, eu vou agora pras montanhas aqui da Alemanha A gente vai tirar umas fotos na neve e fazer o bobsledding, eu não sei o nome em português Mas é tipo um trenozinho, mais ou menos, e você desce com ele nas montanhas Eu queria tentar esquiar, mas dessa vez não vai dar, então a gente vai só pra fazer o bobsledding e umas fotos Eu decidi mostrar o meu dia a dia pra vocês um pouco, então vou fazer esse vlog Porque muita gente pediu que eu mostrasse como é a vida aqui na Alemanha Então hoje que eu tô saindo pra fazer uma coisa especial, decidi mostrar pra vocês Então vamos lá começar a viagem Bom, agora a gente chegou aqui Tá uma fila enorme pra fazer o bobsledding Então a gente vai começar tirando foto Então vamos lá, vamos sair agora do carro Tá um frio lá fora Vou mostrar pra vocês Muito frio A gente conseguiu aqui estacionar bem perto, bem próximo ao local que a gente sobe Mas, nossa, a fila tá gigantesca, gigantesca Então a gente vai ver se acha um lugar legal pra tirar umas fotos E aí, depois, a gente sobe Bem até o topo Bom, a gente veio aqui pra ver se eles tinham algum dos trenózinhos disponíveis Mas a fila tá gigantesca e eles não tem Mas pra vocês saberem, esses aqui são os trenózinhos Pera Tá vendo? Então, infelizmente eles ainda não tem disponível e a fila tá enorme Eu não sei se eu vou conseguir alugar um Vou mostrar pra vocês a fila também Que tá enorme, enorme Então, não dá pra saber se a gente ia conseguir ou não fazer isso hoje Vamos rezar pra que não aconteça mais Fazer o que, né? Bom, a gente tava lá em cima na montanha Lá Não sei se dá pra ver Mas a fila tava muito grande Então a gente veio, desceu pra o lago Que aqui tem um restaurante muito bom A gente já veio aqui uma vez Então a gente vai comer aqui E o meu chocolate acabou de chegar Então a gente vai comer frango empanado e salada de batata Então, vamos comer Então, é o seguinte Eu tô na fila já tem mais de uma hora Eles só alugam no Botchore até 3,5 E achando que não vai dar certo Mas vamos ver, né? Eu tô na fila, vou mostrar pra vocês Aqui está na fila O problema é que a gente tem que esperar Até alguém descer toda a montanha Entregar o bobsleding E aí a gente pode alugar Mas eu espero que dê certo O sol daqui a pouco se põe Porque aqui na Alemanha O sol se põe em 4,5 Agora no inverno Então é bem cedo Vamos ver se vai dar Eu falo pra vocês se der certo depois A gente conseguiu A moça deixou por 5 ou 10 minutinhos a mais do que 3,30 Então a gente já tá subindo Então aqui tá o treinalzinho que eu falei Então a gente tá subindo Vamos lá Aproveitar E aí Nós chegamos Então, nossa que lindo Vou mostrar pra vocês Espero É, o sol tá aqui Lá embaixo não dava pra ver que tava muito sol Mas aqui tá batendo o sol Então tá bem gostoso Não tá muito frio Mas também eu tô com a roupa de esquina Então não tem como sentir frio A gente então vai descer Esse é o treinozinho que eu tava falando Então A gente vai descer junto Porque assim eu posso filmar E o Christian vai guiando Então Vamos lá A gente vai descer 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 Ah! 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 Let's go! Look at theец Bom, a gente desceu a montanha Foi bem legal no final No início foi bem difícil Mas foi bem legal no final Porque foi bem rápido E agora a gente está indo pra casa Já são seis da tarde Então a gente está voltando pra casa Foi um dia excelente Apesar da fila que a gente esperou Por duas horas ou mais Mas foi ótimo, então E é isso pra esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostam de vídeos assim Não esquece de me contar aqui nos comentários embaixo E me deixar um comentário Falando qualquer outra coisa Eu sempre respondo, então é só comentar lá E se você é novo no meu canal Se inscreve Dá um curtir E é isso Super beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau